Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações. Assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim vocês nos ajudam a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado. Pois vocês sabem, a estante encantada guarda as histórias do mundo todo. E ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa. E para as nossas histórias também. Então, para saber se está na hora da nossa história, precisamos perguntar. Estante encantada, que horas são? Mas para dar certo, eu vou precisar que você faça isso junto comigo. Então, quando eu contar até três, a gente vai... Respirar fundo e falar todo mundo junto, bem forte, bem alto, para a nossa história de hoje chegar. Combinado? Um, dois, três. Estante encantada, que horas são? Hora, querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, estante encantada. E a nossa história de hoje é sequência da nossa série de vídeos sobre as sílabas da língua portuguesa. E as sílabas que nós vamos trabalhar hoje são... Então, fica bem atento à nossa história. E se você identificar palavras com essas sílabas, deixa aqui nos comentários para a gente ver se você pegou todas elas. E a nossa história de hoje se chama... Reinaldo, o rato. Tudo começa no sítio onde Reinaldo vive, juntamente com todos os animais ali do campo. Ele vive em um sítio muito charmoso e muito bonito, na beira de um rio lindo e tranquilo. Reinaldo tem uma rotina extremamente regrada, pontualmente marcada pelo relógio. Quando ele bate às seis horas da manhã, nosso amigo rato está de pé, indo fazer todo o seu serviço. Pegar os ovos da galinha, também tirar o leite da vaca, carpinar o seu lindo jardim. E o mais importante, vai até a sua horta, regar todas as suas plantinhas e também colher aquelas que já estão prontas para serem colhidas. A rotina dele é uma paz e uma tranquilidade. Mas a tranquilidade do nosso amigo rato estava por terminar, pois o carteiro havia chegado e junto com ele havia uma correspondência. Uma carta vinda de muito longe, lá da cidade. Era de seu primo Roger, que estava comunicando que iria fazer uma visita para o primo. Reinaldo ficou feliz, pois há muitos anos não viu seu primo e queria sim matar a saudade desse amigo de longa data. E no outro dia de manhã, ele escutou um barulho muito alto chegando, abalando toda aquela paz e tranquilidade do sítio. Era o seu primo Roger, que chegou em seu carro de luxo, uma Ferrari vermelha com as rodas em aro cromada, chamando a atenção pela potência do seu motor barulhento e também por ser um carro extremamente bonito. Reinaldo ficou assim, abismado com tanta ostentação e luxo, mas recebeu seu primo de braços abertos. O primo Roger então desceu e deu um abraço forte no nosso querido amigo Reinaldo. Mas ele disse, meu amigo, meu primo, você está muito magro. O que é isso? Essa vida no sítio está deixando você muito cansado. Bom, Reinaldo relevou aquele comentário, afinal de contas a viagem dele devia ter sido longa e tentou levar pelo lado de um elogio. Pegou as malas do primo e levou ele até a suíte master do sítio. Um quarto muito bonitinho, muito aconchegante, colocou as malas, mas o primo Roger perdeu a chance de ficar quieto e acabou soltando mais um de seus comentários. Ora, primo, essa suíte é a suíte master? Nossa, realmente eu não sei como você consegue viver nesse fim de mundo e viver também com tão pouco. Reinaldo começou a se irritar, mas relevou mais uma vez o comentário grosseiro de seu primo. Afinal de contas, ele poderia estar de mau humor porque está com fome. E realmente, todo mundo com fome fica meio rabugento. Então, ele lembrou que tinha preparado um grande banquete para recepcionar o seu primo. Convidou ele para tomar um café da manhã recheado de guloseimas. Tinham pães, pão de queijo, queijo fresquinho, leite tirado da vaca ali, bem cedinho, bem fresquinho. E também tinha muitas e muitas outras guloseimas, como bolos e também aquele tradicional cafezinho bem quentinho. O primo adorou aquele banquete e se fartou de tanto comer. Os dois, após o café da manhã, foram dar um passeio no rio, levaram as suas varas de pescar. Então, o primo disse, vamos de carro, é muito mais fácil e mais prático, assim a gente não precisa se cansar. Bom, existia somente um problema? Ali não existiam ruas, ou seja, o carro do primo não conseguiria chegar. Roger, então, falou, bom, tudo bem. Nada que uma caminhada não vá me fazer nem um pouco de mal. Afinal de contas, estamos aqui no meio do sítio, vamos curtir o clima. E os dois desceram, então, para o rio. Chegando lá, Roger estava cansado, ofegante e esbaforido. E o primo acabou caindo na risada, não aguentou. Reinaldo disse, meu primo, a cidade grande acabou com o seu físico. Olha isso, você não aguentou nem uma caminhada. Nem parece aquele rato que subia nas árvores, comia frutos do pé, que lia de um lado para o outro numa velocidade que só. É, meu caro, a cidade tem os seus prazeres, mas também tem as suas dificuldades. Sem carro é impossível chegar em qualquer lugar. E eu acabei ficando meio sedentário mesmo. Os dois, então, conversaram o resto da tarde, ali, na beira do rio, pescando uns peixes para eles se fazerem no jantar. A conversa estava boa, mas existia uma dúvida. Reinaldo não sabia qual era o real motivo que havia trazido o seu primo, que há tantos anos tinha se afastado da família para sua humilde casa. No final, eles acabaram abrindo uma brecha para essa conversa. E Reinaldo percebeu que Roger estava com uma cara um pouquinho estranha. Tinha um semblante de preocupação. O primo, então, resolveu abrir seu coração. E contou que estava em uma situação muito complicada na cidade. Havia conseguido falir sua empresa e estava devendo a muitas pessoas. Como a sua dívida era alta, ele teve que vender seus bens, sua casa, vender sua empresa. A única coisa que sobrou foi o carro de luxo. Reinaldo ficou surpreso com a revelação do primo. E disse, mas e agora? O que vai ser do seu futuro? Bom, eu esperava que você pudesse me ajudar. Afinal de contas, eu não tenho para onde ir. E eu tenho só você, que é minha família, que está perto de mim. Será que você poderia me acolher durante um tempo? Até eu conseguir me reorganizar, a restabelecer as coisas. Reinaldo disse, claro meu primo, pode ficar o tempo que precisar. A minha casa é sua casa. Nós somos família e estamos aqui por você. Afinal de contas, família é para isso. Para as horas boas e também para as horas difíceis. Roger ficou extremamente feliz com a notícia e vibrou. Recheado de muitos e muitos peixes que tinham pescado com o seu primo Reinaldo. Então, os dois primos voltaram para casa e celebraram naquela noite o início de uma nova história que eles estavam ali, compartilhando juntos. Afinal de contas, família sempre será o nosso porto seguro. E essa foi a nossa história de hoje.